Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Você vai morrer Filha da A questão é, qual o pá, né? É a Maggie, vai, drop a parede fake na minha cara aí Não era fake, né? Não sei Sem precisar enganchar Ela não tá me vendo não, Maggie? Sumiu O que foi isso, mano? Ia fechar a live Vambora, Maggie, eu quero uma chase Você me dá uma chase? Mas eu quero uma chase longa Eu não quero Larga ela agora, irmão Volta aqui Irmão, tu não sabe com quem tu tá se metendo, filho Irmão, tu não sabe com quem tu tá se metendo Tu não sabe com quem tu tá mexendo, Fiote Tu simplesmente não sabe Foram todos os genes Estão achando que ele tá ouvindo a live, mano, esse cara aí Tu é horrível, Fiote Tu joga malzinho, mano Isso, 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 isso Ele tá ouvindo muito Mostra a iluminação de palco da Ania pro gancho É Deus, ela não viu Eba Que isso, cara? O que foi que eu vi? Que isso, cara? O que é isso? O cara é muito bom O cara é muito bom O cara é muito bom nesse jogo, velho Você pega uma chase boa aqui com ele e a gente ganha a partida Vai, que ele não me veja Ele não me viu, Anaí Ele tá procurando Ele tá procurando Era a hora que eu podia fazer ali pra não morrer, mano Oxe, cadê meu frango? Relaxa, porra Errou Não, meu tempo Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein Meu frango 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 Meu Deus Como assim, família? Ah, pariu Que sensação horrível Não desejo pra ninguém Que isso? Obrigado, mano Muito obrigado mesmo Mano Mano Eu tô tiltado, cara Opa Ele deu um sub Chaba Vai, Nia Me cura Me cura, Nia Isso Fica me curando Nia Puta Puta Cara Era só ficar me curando Aí a gente vai nascer aqui Vem aqui assim, ó Quer apostar um milhão de dólares? Eu não quero apostar, não Eu quero meus um milhão de dólares Que eu falei que eu queria apostar, hein A Nia só aceitou A Nia só aceitou Profetição, família Vambora It's ok Ó o zumbi lá no gerador O zumbi lá no gerador Ó os caras pôndo aqui Por causa do zumbi Ó o cais Ó lá, ó lá, ó Ela tomou o riso do zumbi Ela vai cair aqui agora Ela vai morrer Ah não Não é possível Não é possível Ah, me engano, Kate Ah não, Kate Parei, parei Parei, Kate Parei, Kate Parei contigo Parei contigo, Kate Não quero mais papo contigo, Kate Furelha E agora Que pariu, mano Nossa senhora Que sensação horrível Que eu senti agora Eu também Tá fudido ali, John Dá o fora daqui Tá ligado, meu irmão Melhor loop do jogo Fuzinho mal Confia, caralho Isso que é um loop de respeito Essa aqui eu não quebrei Meu Deus Que isso Deus, obrigado Foi mal Bom dia Não tem como, né Vai nascer ali em cima, Kate Ó Caralho Fala pra mim Fala pra mim Isso não é o profetizou Fala pra mim Tá maluco Não tanto esse bichinho correndo É só ver que A hora de curar ela é agora Vambora, vambora Ele não me viu Corre, 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 corre Oi, miguinha Vem te buscar você Vem te buscar Tá bom Peraí Peraí Que saco Qual é, Trapper Ainda bem que eu tenho essa árvore aqui Senão eu acabar tomando um hit desnecessário Tô brincando contigo, hein, Trapper Toma Porra, não tem nada nesse mapa, mané Meu Deus Caralho 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 Que isso O cara O cara flutuou na escada, mano Mano Parei A vida ficou paradinha Alguém tinha que abrir a portinha ali pra mim, ó Eu vou abrir, eu vou abrir Cês confiam? Cês confiam em mim? Cês confiam em mim, chat Cês confiam em mim? Cês confiam em mim? Ah, tá Só tacando essas borras de mapa Cês confiam em mim? Ah Eu não quero mais jogar esse jogo, velho Eu não quero mais jogar esse jogo, mano O f*** dessa build É que é o seguinte Ele não precisa fazer nada Ele só precisa tacar Igual um pombinho As blades Ele não precisa nem ter a mira Sai, velho Deixa eu gritar Deixa eu gritar Uma hera, dai I can't take it anymore Feeling that I'm lost